Alguém aí achou a caneta desse rapaz? Poxa menino, por favor, achar a caneta desse homem Eu não aguento mais ouvir essa besteira E todo dia aparece na internet Essa misera procurando essa caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcada com a minha letra Olha o piseiro da caneta aí Poxa, boteco das zoqueiras Canetinha ruim de achar Ele perdeu na entrada no colégio É uma caneta azul e a outra amarela Poxa, por favor, se encontrou devolve logo Eu não aguento mais ouvir essa misera Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta